Olá! Nós estamos aqui nos restos de uma cidade que foi fortalecida por Salomão há mais de 3 mil anos. E que lugar é esse que foi fortalecido pelo rei Salomão? A cidade de Megiddo. Nós estamos aqui à frente, o vale de Megiddo. Então são ruínas de mais de 3 mil anos que eu, nesse momento, eu parei para mostrar para você, para que você tenha a ideia da proporção da riqueza desse local. Um grande beijo. Vou mostrar aqui a fortaleza da cidade. A cidade era exatamente dessa forma. E eu vou encerrar aqui subindo esse local para descobrir mais algumas coisas.